Você tem perguntas? Eu tenho respostas. Quai, quai? Jorge cobra. 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 É aquele grafiteiro lá. Se você tivesse escolhido um jogador pra treinar você, qual escolheria? Eu? Nossa, esse aqui é difícil porque eu não sei qual jogador. Nossa, eu não sei. Eu acho que eu vou falar o Dwayne Wade. Próximo. Acho que o Bulls vai pra finais do lugar do Cavaliers. Não vai. Não vai pras finais do Cavaliers. Não vai. O Bulls vai perder. Não vai. Mesmo com o técnico Dwayne Wade. Joga no Bulls, não vai ganhar. Não vai. Tá bom? Não vai. Óbvio que isso ia acontecer, né? Tem uma pergunta? Tem uma resposta. Ha, ha. Cari. Próxima. Maia. I, maia. Henrique Maia. Rafa, se o Westbrook fosse pro East, quem seria o Eastbrook? Não, ainda seria o Westbrook. Mas é uma boa piada, hein? Guru Baran. Rafa, se você jogasse um a um contra você mesmo, quem ganharia? Quem perdia? Ninguém ia perder porque todo mundo ia ganhar, porque sou eu. Sou atleta. Como eu faço se quiser viver nos Estados Unidos e jogar profissionalmente? Eu não sei nada desse papo aí, mas eu vou te indicar uma pessoa aqui que sabe tudo sobre esse assunto. É o meu pai. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel Toledo. Eu sou o pai do Rafael. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos num escritório de advocacia. Eu sou advogado no Brasil, nos Estados Unidos. A área do escritório inteiro é mais voltada pra imigração, implantação de negócios, vistos, empresas, investimentos aqui nos Estados Unidos. E vamos lá, vamos responder então a pergunta que fizeram aí no canal do Rafa sobre essa questão de como um atleta pode vir aqui pros Estados Unidos. Existem diversas formas, mas eu vou colocar as duas mais comuns, que é o que normalmente a gente utiliza pra trazer alguns atletas pra cá, pra fazer ou suas performances ou efetivamente pra residir aqui nos Estados Unidos. O visto mais comum, mais pedido, mais utilizado, pra atletas, seja do basquete, do futebol, de jiu-jitsu, tem muita gente que pede. De outros esportes, teve agora aqui um time que veio disputar aqui um campeonato de vôlei e nós acabamos fazendo do time inteiro o visto, que é o visto P1A. P de pato, número 1A. que é especificamente designado pra atletas com algum tipo de reconhecimento internacional. Por exemplo, você tá vindo pros Estados Unidos pra participar de um evento, de uma competição, de um treinamento, de alguma situação, de uma grande palestra, mas uma coisa que é importante nesse visto é que você tenha o seu reconhecimento internacional. Seja uma disputa internacional, muitos lutadores de jiu-jitsu disputam mundiais e mesmo que eles não ganhem, não sejam campeões, peguem segundo, terceiro, quarto lugar, eles já têm aquele reconhecimento internacional. Você participou de algum evento, palestra ou alguma coisa internacional da qual você foi o palestrante, isso também é válido como reconhecimento internacional. Uma certificação internacional, ou seja, vamos dizer que você tenha jogado em algum time ou participado de algum tipo de treinamento que tenha alguma certificação internacional, isso também é válido, mas é um requisito formal pra esse tipo de visto. Esse visto é um visto temporário, ele só concede pra você a permanência dentro dos Estados Unidos naquele período específico do qual você vai participar daquele evento, daquele treinamento, daquele show, daquela demonstração. Ele geralmente é um visto de curto período de duração e você vai poder ficar aqui e eventualmente até receber dinheiro por essa premiação, por esse evento, por esse contrato que você vai estar recebendo, prestando aqui nos Estados Unidos. Outro visto que é muito mais sólido, muito mais direcionado e obviamente muito mais criterioso é o O1A. O1A. É um visto pra indivíduos com habilidades extraordinárias, um reconhecimento de uma habilidade diferenciada, são os campeões internacionais, com muitos títulos, pessoas que têm um reconhecimento muito grande em razão daquela habilidade diferenciada que ele tem. Então eu costumo dizer pras pessoas, você é um lutador, você tem dois, três títulos brasileiro ou no paulista ou no carioca ou não importa onde. Eu não acho que isso seja o suficiente para se pedir um visto O. Um visto O é aquele que realmente você precisa ter uma série de requisitos e qualificações que te diferenciem da massa. Se muitas outras pessoas tiverem a mesma qualificação que você, não cabe o O. A grande vantagem do O é que um visto que dá para você aí, geralmente em médio período inicial dele, máximo, é de três anos, ou seja, você pode utilizá-lo e ficar dentro dos Estados Unidos por três anos e é um visto que necessariamente vai te dar o tempo e as características necessárias aí ao longo desse período para que você já tenha inclusive a sua residência permanente conferida aqui dentro dos Estados Unidos. É um visto com certeza muito mais sólido, é um visto muito mais direcionado, é um visto que cabe para atletas, para educadores, para empresários, para cientistas, pesquisadores, para pessoas, enfim, que tenham alguma habilidade extraordinária numa dessas áreas de atuação. Infelizmente o Brasil, o nosso país, ele não costuma investir muito em atletas, eu costumo falar para isso, deixar isso muito claro para as pessoas, porque aqui nos Estados Unidos a forma com que o atleta é tratado, respeitado, o investimento que existe e que existe, não só dentro dos próprios times, mas também de patrocinadores, empresas, são muitos recursos que são direcionados a esses times, sejam os grandes, sejam os médios, sejam os pequenos, existe sim um reconhecimento muito grande do atleta, geralmente a criança começa aqui com um treino muito novo, muito, muito novo mesmo. Eu me lembro que no Brasil o Rafa não foi aceito em nenhum time, porque ele tinha menos de 12 anos. Naquela época, isso há alguns anos atrás, ele participou de 16 seletivas, foi aprovado em 14 seletivas, jogou no Heat por um tempinho, uns seis meses aí. Logo em seguida ele foi agora para o Warriors e está lá já há alguns anos no Warriors, é um dos principais jogadores do Warriors. A forma de treinamento, de condicionamento, a valorização desses jogadores, eles são realmente tratados como atletas, questão da alimentação, do treinamento pessoal, treinamento coletivo, é tudo, é uma preocupação muito grande com esses pequenos atletas que são tratados dessa forma, que tem contratos inclusive, e que são literalmente criados para se tornarem grandes atletas e trazerem aí o retorno financeiro para os clubes. Infelizmente isso não existe no Brasil, então aqueles que têm realmente oportunidade, que querem ver seus filhos se destacando e diferenciados, eu acho que talvez valha a pena uma reflexão, um pensamento de talvez levá-los para algum lugar no qual ele vai ser realmente estimulado a desenvolver essa habilidade que ele tem, que muitas crianças têm dentro de si, já nascem com isso, basta a gente ter um pouquinho de boa vontade e querer realmente investir nisso. Obrigado a vocês, abraço a todos do canal, parabéns, muito obrigado, eu vejo sempre os comentários das pessoas aqui embaixo, fico muito feliz, muito feliz mesmo pelo reconhecimento que o brasileiro dá para aquele brasileirinho que saiu daí há muito tempo atrás e que está aos pouquinhos construindo o caminho dele numa carreira internacional, se Deus quiser, elevando o nome do Brasil para todo mundo, né? E fazendo com que talvez muitos brasileiros passem também a ser reconhecidos em razão daquela habilidade que a gente tem dentro da gente de não desistir nunca. Grande abraço, fiquem com Deus. Nossa, ele fala muito, né? Próximo. Carabocino. Rafa, o que você acha? O que você acha do Minnesota Temer? Eu sei. O meu nome está estranhando. Mamba Salveçano. Salveçano. Minnesota Temer Office, eu não gosto deles, muito ruim. Se você gosta deles, eu não vou falar nada, mas você sabe que eu uso, né? Olha a cara do Todd, mano. Olha a cara do Todd. Rafaela Rosa. Rafaela! Rafaela, jogo de basquete desde 11 anos de idade e agora estou com 15 anos. Você acha que tem uma chance de ser já muito tarde? Não, não é tarde para você jogar, tipo, no college. Não, mas se agora você vim para cá e você está jogando, você vai estar jogando no high school, então não é tarde não. Nunca desiste dos seus sonhos, o que é isso? Nossa, eu sei como fumar isso aqui, ó. Um dia eu chego. Rafa, o meu sonho é ele para jogar fora do Brasil. Sou uma garota, o que eu acho disso? Se você for jogar fora do Brasil, depende da sua idade, com 18 você vai jogar em college, com 19 a 20 você pode ser de after pro o WNBB, NBA, WNBA, Zeba Place. O que você acha do Rockets? Vai longe, Rafaela? Não entendi. Eu acho que o Rockets agora, nessa season, eles estão jogando muito bem. Vai longe, mas não vai chegar no championship. pra cima. Rafa, qual o seu objetivo no basquete? Qual você prefere? Chutar de três ou duncar mais alto? Eu acho que chutar uma de três, que vai dar mais pontos. Pra que que você vai enterrar? Você pode errar, tipo, muito feio. Então, o mundo vai zoar você. O que você vai jogar no basquete é jogar no NBA. Rafa, você sabe o nome de alguns adversários que você, dos seus, que você joga no basquete. Anda, salve, no próximo, que mané? Salve. O nome de algum adversário? Tinha um cara que se chamava Barbie. Acredita. Bom, mas eu não sei, realmente eu não sei, não. Só porque esse nome era, tipo, muito, muito zoado. Eduardo Souza, qual câmera você usa nos seus vídeos? Eu uso uma câmera profissional, mas não é eu que filma. É um cara que me ajuda. Deixa eu pegar a câmera aqui, só um segundo. Ah! É um cara que me ajuda aqui a filmar. Tadá! E eu? Beleza. É, de vez em quando a gente usa o celular, acredita? Pedro Caneja. Rafa, quando você estiver na NBA, quero... Quero te vendo rápido e jogando com o Red Rose. Quero fazer draft por algum time que quero ser draftor para algum time. Team Team. Eu quero ser draftado por Cavaliers ou é Golden State? O Canadá é muito frio pra mim, mano. Esse aqui foi a Coca-Cola de hoje. Tchau! Gente, obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, dá um like e tchau! 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 Tchau!